Maria Helena é conselheira na entidade que representa as pessoas com deficiência do município de São José, na Grande Florianópolis. Ela fez parte da mesa redonda que tratou desse tema na programação da primeira semana inclusiva. Para ela, o papel dos conselhos é de fundamental importância para a representatividade de quem muitas vezes não é visto pela sociedade. Para nós é uma garantia e é uma força que nós temos, porque para quem nós podemos pedir alguma coisa, reivindicar nossos direitos. Porque qualquer coisa que aconteça em relação às pessoas com deficiência, nós temos o nosso conselho que nos dá a garantia dos nossos direitos. Em São José, o conselho foi regulamentado em 2014 e conta hoje com 20 membros e 20 suplentes. Uma das principais lutas da entidade é pela conquista de mais espaço para os deficientes no mercado de trabalho, mesmo com a existência da lei brasileira de inclusão. Lá em 81, que foi o ano internacional da pessoa com deficiência, nós pensávamos que estava tudo resolvido. A lei de cotas, para as pessoas, parece que a lei de cotas resolve tudo. E não é assim, porque os empregadores, geralmente eles querem aquele deficiente que eles querem, sabe? E está sendo bastante complicado a empregabilidade das pessoas com deficiência. Para o representante do conselho da capital, essas entidades ainda não são totalmente reconhecidas pelo poder público. E isso atrasa a criação de políticas que beneficiem os deficientes em todas as áreas. Poucas pessoas com deficiência têm conhecimento do poder que o conselho tem. É um conselho que é desde 2006, está instituído em Florianópolis. E tem uma pouquíssima atuação enquanto órgão de controle social, um órgão que tem o poder de formular políticas públicas. Então essa discussão é bem importante para a gente dar visibilidade para esse espaço de discussão de políticas públicas para as pessoas com deficiência. O debate sobre os conselhos municipais deve gerar propostas que serão encaminhadas para a organização do evento para contribuir na concretização dos direitos garantidos pela lei brasileira de inclusão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.